Quando a gente fala que a Prefeitura de Feira segue investindo na educação, não é de boca não, é real. Olha esse espaço aqui. As escolas municipais de ensino fundamental estão recebendo 164 laboratórios de ciências e matemática despertando todo o interesse, curiosidade e que botou em prática todo o aprendizado. Com mais de 300 itens, incluindo microscópio, tubos de ensaio e substâncias, jogos educativos, kit financeiro e outros, os estudantes terão acesso a uma experiência de ensino-aprendizagem mais atrativa e efetiva, possibilitando a pesquisa, observação, experimentação e investigação na prática. Todo professor de ciências acha que um dos sonhos é ter um laboratório assim para trabalhar com seus alunos. É um equipamento fundamental para o aprendizado de ciências. A nossa disciplina é tanto teórica quanto prática, então a gente necessita desse espaço e desses objetos que estão aqui, para a gente poder exemplificar para o nosso aluno, mostrar para ele de uma forma mais concreta tudo aquilo que a gente vem falando em sala de aula. Então, eu acho que para nós, professores, vai ser assim um equipamento excelente e fundamental para o nosso trabalho com os alunos. E para utilizar esses recursos, basta estar matriculado em uma escola municipal. E falando em matrícula, se liga só! Para os novos alunos, as matrículas seguem até o dia 24, agora de fevereiro. Para os novos alunos!